Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um Rotina do Trader. Hoje aqui eu vou vir com um vídeo atípico para vocês, falar um pouco aqui sobre a situação do nosso país e como eu estou fazendo para passar aqui essa situação. A gente está já num período, já entrou em recessão, isso é óbvio, só não saiu os dados ainda, mas a galera está sem poder de comprar, está reclamando de tudo com razão, tá pessoal? Com razão. Você vai no shopping, você vai fazer uma compra de frutas hoje, você gasta R$300, R$400, tá? Normal aí que você gastaria R$100, R$150, você está gastando R$400, R$500 para comprar frutas. Uma compra de casa normalmente assim, eu por exemplo, eu quando eu venho comprar alguma coisa de mercado, eu vou gastar em média, eu vou gastar, gastaria antes uns R$700, R$800, eu estou gastando R$1.200, R$1.400, dobro. Então assim, já está assim, isso aí é inegável. Você às vezes não se comentar alguma coisa diferente disso, ou você não vive na realidade, ou você não vive no Brasil. Eu estou falando, eu só falo aqui do que é real, do que é prático de dia a dia. Eu sou um day trader profissional, tá? Além dos meus investimentos, além das coisas que eu tenho a mais fora, sou um day trader profissional. E eu faço dinheiro na bolsa todos os dias. E a gente fala para as pessoas assim, por que que a pessoa vê a corda chegar no pescoço, a água bater no queixo e não se mexe? Porque sempre se mexe a hora que doer. A hora que doer mesmo, as pessoas vão se mexer. É errado isso aí, tá pessoal? Esse é o pensamento errado, esse é o pensamento que as pessoas têm, que não é muito interessante, né? Não é muito legal ser assim. Você tem que se mexer quando você está confortável, cara. Você tem que ir atrás, estudar, estudar, qualquer coisa. Por exemplo, aprender o inglês, é importante, é importante. Aprender uma profissão, é importante, é. Tudo é importante, você tem que estar ali. Quando você está sobrando tempo, quando você está tranquilo, vai estudar. As pessoas hoje não fazem nada, elas não param para assistir um vídeo. Elas não param para assistir alguma coisa que realmente vai mudar. E a vida delas não lê livros, não fazem nada. Só joguinho, só discussãozinha de internet e só brincadeirinha. Mais nada. Então o negócio está o negócio está diferente. Eu estou todo dia aqui mostrando o que? Mostrando o que eu faço. E eu sei que não é simples. Eu sei que é mais complicado para as pessoas começar a viver o que a gente vive assim. Mas tem que começar. Então, pessoal, as pessoas vão sempre estar buscando alguma solução quando o negócio já apertou, né? Eu postei um negócio lá nos stories, lá em relação a imposto, quanto que a gente paga de imposto em carro, né? Você viu que um carro popular, você paga hoje, por exemplo, num Gol, num carro HB20, você podia estar pagando 35 mil, 37 mil, o resto do valor até 95 é imposto. Então, é... não tem... o brasileiro não tem folga para nada. IPVA você paga todo ano e é caro. É um imposto... é um imposto que é... o fato gerador do imposto já é duvidoso, né? Porque você paga no carro. Já é um imposto ICMS, você quer de circulação até o carro chegar e é vendido, o... o... IPI e tudo, você paga tudo, né? E aí depois você vai ficar pagando IPVA que... deveria ser assim, gradual, né? Tinha que ser, mas não pelo valor do carro. Mas ninguém fala nada, então o povo mete... imagina o tanto que dá dinheiro IPVA. Vocês não fazem essa conta. Mas imagina, todos esses carros aqui pagam IPVA e não é barato. É, um carro popular é 600, 700 reais. Um carro desse aqui é que esse carro é elétrico, né? Elétrico é... é pra bobo, né? Por isso que a gente não paga... eu pago nada nesse carro aqui. Esse carro é elétrico, eu não pago nada no Abasteço. Estou fora do sistema total num carro desse aqui. Talvez isso aí que seja a falha, né? O cara nunca sai do sistema. Sempre ele tem que acordar para ir trabalhar em algum lugar. E quando a gente fala e chama atenção para vocês, e você aprender o que eu faço, cara, você pode ficar na sua casa. Todo dia, ficar na sua casa. Acordar, pegar seu computador ali, trabalhar uma hora, uma hora e meia e fechar seu computador e ir embora. Ir dormir, ir para a academia, ir fazer outro trabalho, não ficar acomodado. Tem gente que nem trabalhar, não está mais trabalhando, não está fazendo nada, está vivendo nas custas dos outros ou de auxílio. Então, é... a gente chama atenção para isso aí sempre. E a gente faz no mercado também, cara. Só que é aquele negócio. Eu, agora que a gente está vendo a coisa arrochar, a dívida do país chegar em 1 trilhão e 200 já. bilhões, 1 trilhão, 200 bilhões, é muita coisa. Eu vendo isso aí, vendo o pessoal querendo confiscar a grana, o que eu fiz? Eu peguei e joguei tudo o dinheiro fora do país, cara. Joguei tudo fora do país. Uma coisa que eu nunca tinha feito era vender todas as ações da Petrobras. Eu vendi tudo. Todas. Eu nunca tinha saído da posição de Petrobras, eu vendi tudo. Mas isso eu já vendi já há dois meses atrás, né? Dois meses atrás eu fui desfazendo posição, saindo fora, só começando a operar descoberto nas ações, postando contra a mesma coisa, né? Ao geral do que está acontecendo. Então, eu fiz isso. Só que tem um detalhe. Eu posso tirar o dinheiro todo fora do país e todo dia, e todo dia eu tenho certeza que eu vou entrar na bolsa e fazer um dinheiro. Um dinheiro que eu consigo pagar a conta, um dinheiro que eu consigo sacar e pagar meu dia a dia. Eu protegi meu capital, saí das posições, joguei meu dinheiro para fora do país, tô tranquilo. Me preparei para ir para fora do país, se for o caso. Se vir um negócio meio rigoroso, né? Mas eu vejo o pessoal, tá tudo normal. Para as pessoas, tá tudo normal. E eu não sei, cara, se é comigo ou se eu sou diferente dos outros aí. Só que eu sinto um pouco de compaixão aí, vendo as pessoas aí. Indo para o mercado, a gente olha para a cara das pessoas, o saquinho cada vez menor, o carrinho cada vez menor, comprando só o essencial do essencial. E isso aí é triste, tá, pessoal? Então por isso que a gente está toda vez na internet aqui, falando para vocês, ó, abre o olho, começa aí a treinar, começa a observar o que a gente faz. Não vai aprender do dia para a noite, você vai precisar de um tempo, você vai precisar se adaptar. As pessoas não querem trabalhar, não querem fazer nada, só que é facilidade. Acho que tudo é mecânico, negócio não é mecânico. O cara para vender carro, ele é negócio. O cara para comprar e vender uma casa é negócio, é o que a gente faz. Só que a gente faz com contratos, com papéis, com online, com ativos financeiros. E dá para você aprender a fazer isso aí, dá para você fazer também. E detalhe, dá para sem fazer, sem perder, inclusive. A gente na sala ali, a gente tem a sala maior EAD do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Só que é o seguinte, a galera que está ali, a gente não representa no Brasil, a gente não vai representar o quê? 0,2% a toda a nossa sala? Quer dizer, a gente não dá nem 1%. É muita gente, mas não dá nem 1%. A gente podia estar sendo diferente, fazendo melhor, fazendo plano. Dá para fazer uma grana boa, você começar pequeno. Só que quando você começa pequeno, é pequeno mesmo. É fazer duzentão por dia, cem reais por dia. Até se acostumar, mesmo que você tenha um dinheirinho. Os caras entram no negócio aqui, achando que eles vão fazer mil no outro dia dois, no outro dia cinco. Aí se arrebenta tudo e acham que o mercado é ruim. Não, o mercado não, é você que é ruim. É você que não entendeu que você tem que ter cuidado com o seu capital. Isso aqui parece que é muito fácil, mas as pessoas não cuidam do capital. Por isso que a gente faz projeto, compra o BMW Zero dessa aqui. Comprei o Mini Cooper também, o mesmo projetinho. Vou fazer um outro projetinho agora. Vou comprar um outro carro. Vou esperar o presencial, trocar ideia com a turma. Vou fazer um projetinho. Vou fazer um projetinho para dar o carro para a galera. Eu vou fazer o projetinho e a gente seguir na sequência. Muita gente aí fez o treinamento Bala de Prata online. Para quem não pode vir no treinamento presencial. E aí já estão começando a entender o negócio, ter resultado. Pega esse mercado aí travado, em consolidação. Mercado que fica tirando dinheiro de todo mundo. E aí a minha galera ia fazer 90 pontos no dólar numa sexta-feira. Parabéns para vocês, cara. Que não fazem o que toda manada faz. Que toda manada faz o quê? É botequinho, é esperar o final de semana. Aí na segunda-feira está desanimado, depressivo. Porque é isso que o pessoal faz. Chega na segunda-feira, eu estou super animado. Sei que eu vou fazer uma grana. Eu já abro o computador ali sabendo que eu vou fazer uma grana. Só que o que vocês veem na internet é cara falido falando de Bolsa de Valores. É cara que é analista que foi mandado embora de corretora dando opinião sobre Bolsa de Valores. É esse tipo de gente que você escuta na internet. Cara que precisa vender curso. Cara que precisa... É... Sei lá. Entender esse povo. E aí você perde tempo. Você perde... Você perde muito tempo, cara. E aí você pula etapa. Não dá para pular etapa, pessoal. Tem que ir normal. Fazer o de todo dia. Esse treinamento presencial que eu vou fazer agora, dia 8... Dia 7, 8... E aí a opção de fazer ao vivo junto. Você vai ver o EAD ao vivo junto comigo, dia 9. De dezembro, você... Você vai ter a oportunidade de fazer... Ver o que a gente faz todo dia. E saber fazer igual. Tá? Então aproveita. A gente vai... Daqui a pouco já vai soltar, liberar para a galera. Vai liberar para ter chance de todos participarem. Porque são extremamente limitadas as vagas. Do treinamento presencial. Estou até estudando de fazer dois. Só que eu acho que não vai dar tempo. Só vou verificar se... Se dá para fazer alguma coisa nesse sentido. Porque vai ser muito em cima do dezembro ali. Ali no começo de dezembro tudo bem. Mas depois fica meio ruim para as pessoas. Aí já tem outras programações. Estou fazendo porque é o período que eu consegui fazer. É o período que eu vou conseguir me dedicar a todo mundo. Tá? Porque a gente não faz. A gente faz para se dedicar ali. Para passar tudo que vocês precisam. Tá? Mas ó... Corre, tá pessoal? Começa a estudar. Já pega o conteúdo gratuito. Entra aí no www. Chega aí do próprio no Combo do BR. Estuda certinho. Se não, cara. Deixa para a última hora aí. Não dá certo, tá pessoal? Não dá certo. Você vai perder oportunidades. Depois que passa, é igual o Bitcoin ano passado. Tive treinamento ano passado. Falei, ó. Compra Bitcoin. Compra... Passei lá 3, 4 criptomoedas pessoal. Bitcoin subiu 200%. É... 178%. É... Outras criptomoedas 240. Teve criptomoedas... Minha PEP. Eu acho que subiu 700%. Então teve outras criptomoedas que eu passei ali que subiu muito. E você podia ter aproveitado. Eu falei. Eu falo no grupo. Eu explico. A hora é agora. Eu vou falar sempre. A galera que está comigo. Eu falo. Dou uns toques para vocês. Só que depois que passou... Passou um ano. E aí? Você ganhou? Você fez? Ou você só ficou olhando? Conversando? E não se dedicou? Não se focou no seu? Porque se você se focar no seu, a coisa acontece. A hora que você fica disperso, não acontece nada. Acontece nada. Não vira nada. Tá bom, pessoal? É isso aí. É meio... Meio chato, né? Falar isso. Só que a gente tem que chamar atenção por... Porque o pessoal está disperso, cara. Porque quando eu estava preso na pandemia, ficou todo mundo desesperado, correndo atrás de alguma coisa para fazer. Só que aí? Quando você viu que agora tem empreguinho para você fazer... Você fala. Cara, emprego hoje, você não te paga um... Você te paga legal. Muita gente que é boa qualificada hoje está sendo mandada embora. E detalhe, em 2027 tem robô do Elon Musk aí para fazer esse desemprego básico. Por exemplo, o cara que era atendente do McDonald's, daqui a pouco o McDonald's coloca lá meia dúzia de robô lá. Não precisa mais de ninguém. Aquele atendimento mal educado do pessoal do McDonald's. Aquele atendimento ruim que o pessoal está tendo com as pessoas. As pessoas que trabalham hoje tratam mal as pessoas. Tirando assim, né, região como o Rio Grande do Sul, que trata muito bem. E o Rio de Janeiro, que é super bem tratado. E restaurante, e nos outros lugares. Mas quando sai dos eixos assim, você é muito mal tratado. É um outro lugar que é muito bom. O resto, no geral, está muito mal. As pessoas trabalham desanimadas. Então, essas pessoas que estão desanimadas, vai ter robô no lugar dessas pessoas. O Elon Musk também testou lá um carro que não tem volante, que não tem nada. Totalmente autônomo. Em breve vai sair também. Dois, três anos já está na rua. Quer dizer, o Uber não vai ter mais espaço. Uber, esses caras aqui também. E tem no meio do Uber também. Tem o cara bom, vai ter o preguiçoso. O cara que não dá certo em nada. Vai lá até tentar lá, mas não está dando. Tem o bom. Tem o bom lá. O cara que é trabalhador e honesto. Em meio de todo lugar. O cara é igual aqui a gente, que vai estudar. Tem o cara que vem aqui, que só quer ver o dinheiro. Ele não se esforça para nada. E tem o cara que se esforça. Em um ano, ele está já guardando uns 500 mil a 700 mil. Aí, 700 mil já viram uma renda aí de quase 6 mil reais, 7 mil reais por mês. Aí, no outro ano, o cara já está fazendo um milhão, que já rende mais 10 mil. Quer dizer, o cara estabilizou na vida em dois, três anos. Só que ele foi assim, esses dois, três anos, foi todo dia na frente do computador. A partir das 9 da manhã, está até 11 horas, trabalhando, saindo fora. Foi isso que o cara fez. Não foi ali gritando e dormindo e enchendo a cara. Foi dedicado. Beleza? Então, começa a acelerar o passo aí. Se dedicar o quanto antes aí para você entrar na linha. Olha só o resultado aí do dia, né? No caso, do dia que a gente está fazendo aqui. Você vai ver o resultado aí, como que foi o nosso dia. Aí, pessoal, diretamente aqui do meu home office, onde eu opero aqui todos os dias, tá? Olha a garrafinha aí que vocês vão ganhar no treinamento presencial. Tem dessa aqui e tem uma com a logo do contrário aqui, bem legal. Igualzinha que eu uso aqui. Todo mundo vai ganhar essa aqui. Todos vão ganhar essa garrafinha. Mais uns brindezinhos, mais bônus de dois meses de EAD. Abri a inscrição hoje. Galera já... Isso assim, nem estou divulgando muito. Galera já foi quase 30% já das vagas. Vamos para cima. O resultado de hoje aqui, tá? 10 mil reais. Com coerência, sabendo o que está fazendo. 10 mil, 339. Eu não opero mais, tá? Essa aqui é essa continha, só para ir para 10 mil reais. Abertura, compra, até nosso alvo. O alvo está aqui, essa linha roxa. E aqui a gente fica comprando. É desgastante, é demorado. É parcial, parcial, beleza. Stopinho curto aqui. Você só espera testar. Nem stop, você não pega. E aqui você tem a compra dois. Só para vocês verem. Compra dois. Stop aqui. Depois que pegou na compra, ele não tirou mais você no stop. E foi lá. E já te pagou seu segundo alvo. É isso aí. Apenas três operações. Apenas três operações. Esse negócio não foca muito. Apenas três operações. Tá? Apenas três operações. Uma protegeu no zero, me tirou no zero. E eu fiz mais uma mais leve aqui da compra dois até zerar ali. Tá bom, pessoal? É isso aí, todo dia mostrando aqui para vocês como que faz. No EAD, todo dia aqui mostrando para a galera. Quer participar dos treinamentos. Quer participar desse treinamento presencial que vai ser muito top. É do zero, do iniciante ao avançado. O cara que não tem estratégia. O cara que não sabe a lógica do mercado. Não sabe aplicar bem uma estratégia. No day trade eu vou mostrar o caminho total para você. É full. Estratégia full. Estratégia completa. Para pegar exatamente o que você precisa todo dia. Tá bom? Vamos para cima, pessoal. Tamo junto. Abraço. Entra aí. www.shaketheideprop.com.br Estou todo dia com vocês. Nem a dedo das nove da manhã, nem o dia. E à noite, para você que quer operar o Forex. Tem tempo à noite, não consegue fazer de manhã. Vai à noite lá, copia os nossos pontos. Tem o dinheiro da mesa para você usar. Se tiver alguma dúvida, é só ir lá no nosso WhatsApp. Diretamente no nosso site. Perguntar sobre o treinamento presencial. Sobre a mesa. Sobre o teste. Sobre a DB3. O pessoal lá atende vocês e responde tudo para vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto. Abraço e até a próxima. Fui.